Jibiscreu da Mariuda do Santos Esqueci desligar o despertador, meu Deus Consegui dormir nada Nada, 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 nada Tava uma noite de sono mais ou menos boa Quando esse despertador toca E eu vou ter que arrumar a casa hoje Então já vou me aprontar Já vou tomar um banho aqui São exatamente 5h58 da manhã Eu acordei tão cedo Mas eu preciso arrumar a casa E também eu preciso fazer compra No mercado Muita coisa pra fazer, arrumar a cama Um monte de coisa nessa casa Que ninguém merece ser dona de casa Ai ai Tomar um banho Um banho gostoso esse aqui Tá banho tomado, agora eu vou escovar o meu dente Misericórdia Misericórdia, já vai dar 6h30 E eu ainda não escovei o meu dente Vai logo Jami ali Pronto Agora eu vou trocar de roupa E vou cuidar nas coisas E antes de eu cuidar das coisas também Eu vou tomar um café Deixa eu dar a motinha Deixa eu dar a motinha Pronto, escolhi uma roupa aqui Maravilhosa Tô parecendo a Gisele Beat Agora eu vou tomar um café Né Que é muita coisa pra fazer Então já vou indo Deixa eu ver o que eu vou preparar hoje Gente, eu não sei o que eu preparo hoje Olha quanta comida que eu não guardei Gente, o que que é isso? Fizeram uma festa aqui na minha casa Nossa senhora Ai, não quero tomar isso Misericórdia, eu tô pegando fogo Tomei um negócio aqui sem querer Agora eu tô pegando fogo Jesus amado Meu Deus do céu Socorro Como eu sou muito legal Eu vou comer um negócio aqui Chamado Mac and Cheese Né, gente? Muito, muito, muito gostoso Vou esquentar aqui no micro-ondas Que eu sou legal Pronto Agora eu vou comer, gente Vou comer, né? Beleza, eu vou sentar aqui Vamos tomar um suquinho Vamos tomar um suco Hum, gostoso esse suco, hein, gente? Nossa, muito bom Meu café da manhã foi muito produtivo Agora eu vou começar a limpar a casa Aqui, gente, a vida é dura pra quem é mole Né? Nossa, deixei a porta da coisa aberta Perfeito Vou pegar aqui o negócio Varrei lá em cima Depois eu vim aqui pra baixo Que é muito cômodo pra varrer, gente Meu Deus Vou começar pelo quarto aqui Das minhas fias, né, gente? Ó Vamos começar a varrer aqui Tá tudo sujo Comeram bolacho Ó, nem arrumaram a cama Lindas Nem arrumaram a cama Coisa linda Tem um monte de pessoa ali Ali, gente Ó a casa da mãe Joana Que que é isso? Gente do céu Um monte de gente aqui É, tão Tão querendo autógrafo, gente Da Gisele Bint Aqui, ó Eu moro aqui, eu sabe Gisele Bint, entendeu? Tô querendo autógrafo Da Gisele Bint Tá, ó, gente Tô terminando de varrer Pronto, varri Agora eu vou arrumar a cama Que é com a vassoura aqui mesmo Tô nem aí Pronto Camas arrumadas Lindas, maravilhosas Agora eu vou começar Meu Deus Fugiu a vassoura da minha mão Fugiu, gente Fugiu Olha, olha onde que ela foi parar Que é isso Tem perna agora? Tem perna, meu bem Vamos, vamos limpar lá meu quarto E limpar o quarto da Da Karine Que é isso? Invadiram a casa da Gisele Bint Que que é isso? Não, 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 não Deixei vocês invadirem minha casa Credo, como que conseguiram entrar, gente Na minha casa? Que que é isso? Casa da Gisele Bint, né Querendo entrar aqui na minha casa Deixa eu fechar aqui a janela Que são tudo gringos, né Tá, tá Isso aqui não tem não Tá, gente Olha como é lindo meu quartinho Vou varrer aqui Que eu não varri faz dias Ai, ai Que difícil essa vida de dona de casa, viu Limpar aqui meu crozete Meu crozete Gisele Bint, cantora Lindo, maravilhosa Com roupa da Calvin Klein Calvin Klein Me patrocina Lindo, maravilhosa Olha, gente Eu sou a doida dos batons Tem um monte de batons Aqui no meu quadro Charmosa Agora, gente O banheiro Misericórdia Não gosto de limpar o banheiro Não, meninas Não gosto de limpar o banheiro Mas meu banheiro é limpinho Gente, olha como ele é lindinho, né Lindinho, gente Lindinho o meu banheiro Tá, vamos varrer aqui Perto da pia Que um monte de gente pisa aqui, né Então Melhor eu limpar Espero que não invada Uma casa da Gisele Bint Que, meu Deus Agora eu vou limpar esse quarto Aqui lindo, maravilhoso De uma das minhas filhas Do Moloques Burro Olha só que lindo Esse quarto, gente Todo rosinha Todo roxinho Maravilhoso Cheio de brinquedo no chão, gente Olha Vê se pode Joga brinquedo no chão E não junta de novo Ai, acho que eu sou empregada Nem as luzes apagam Meu Deus Sou empregada aqui dentro dessa casa mesmo Todo mundo estudando Faz nada dentro de casa Agora eu vou limpar aqui Meu estúdio Gente do céu Vocês estão percebendo Que eu amo unicórnio, né Então, gente É isso Vamos limpar aqui Gisele Bint Que isso? Gente, tem alguém aqui Que isso? Tô invadindo de novo A casa da Gisele Bint Meu Deus, gente Tô invadindo tudo aqui Sai daqui, meu bem Sai invadindo minha casa É a casa da Gisele Bint Meu Deus do céu Sai daqui Sai daqui, querido Porque eu sou a Gisele Bint Não pode invadir minha casa, não Tá louco? Você também Pingo de gente Tá rindo da minha cara Por quê? Eu sou a Gisele Bint Não pode fazer isso, não Gente, por acaso Minha casa tá aberta Gente, o que que tão fazendo aqui? Misericórdia Por que que tão subindo aqui? Meu Deus Que coisa Eu, hein Foi um sacrifício Pra expulsar essas pessoas, gente Vocês não tem ideia Eu tô limpando aqui minha casa Eu, hein Quer limpar minha casa, meu bem Não, não querem Então vocês não podem ficar invadindo Ó Tirei até a porta aqui Da minha varanda Porque senão eu vou ficar invadindo Pronto, gente Consegui limpar aqui tudo Tô muito cansada Agora são 3 horas da tarde E eu vou fazer as compras No supermercado, gente Então Eu vou lá na minha garagem Pegar o carro Porque, meu Deus, gente Tá faltando tudo aqui dentro de casa Agora vamos lá no mercado, gente Dirigindo meu carro Tô tudo Dirigindo meu carro Uh Bati no poste Linda, maravilhosa Sou plena Gisele Binti Super motorista, gente Olha Uh Que linda Ai, que top, gente Eu sou uma motorista linda demais Tá, agora eu vou Vou fazer as compras aqui Vou pegar um carrinho Umas bebidinhas Isso daqui Que mais? Olha que legal, gente Água Adoro Queijo Não tem como comprar queijo? Vamos comprar bloxicola Pronto Gente, eu acho que tá bom, né Vou pegar aqui feijão Tá bem? Que eu gosto de um feijãozinho aqui Mentira, só que não Mas as minhas filhas gostam de feijão, então Ó Uva Banana Pronto Já gastei demais Ô Oi, moça Tudo bem? Olha, moça Me atende Quanto que deu tudo? Deu 92 reais Moça Tá bom Obrigado, moça Tchau Tá, agora eu vou pra casa Olha, gente Já são 5 horas E já tá começando a escurecer, né Cheguei em casa Linda e plena Muito topster Cheguei em casa Linda, maravilhosa Agora eu vou pra casa aqui Entrar aqui dentro Espero que não tenha ninguém aqui na casa da Giselle Beach Muito linda a minha casa, gente Vocês gostaram? Vocês gostaram? Gente, socorro Socorro Vamos conferir aqui as coisas Pra ver se não tem ninguém na casa da Giselle Beach Que coisa que é difícil, viu? Difícil, meu amor Muito difícil É, gente Não tem ninguém na casa da Mãe Joana, não Uh, gente Acabei aqui meu dia de dona de casa Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu super like aí Se inscreva aqui no canal também Se ainda não são inscritos, viu, gente? Compartilha o canal Pra chegarmos logo a 50 mil É isso, gente Beijão e tchau, tchau 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 Tchau